E aí galera, vamos passando mais uma vez na Feira das Árvores de Campina Grande, nessa quarta-feira, dia 28 de dezembro, a última feira do ano. A gente deseja a todos um feliz ano novo, que seja um ano maravilhoso, de muita prosperidade, muita paz e saúde. Vamos falar aqui com o Seu Del. Seu Del, bom dia. Bom dia, tudo bom. Tudo na paz, graças a Deus. Mais um dia na luta, a última feira do ano, né Seu Del? Seu Deus quiser, né? É verdade. Seu Deus quiser, nós estamos por aqui, quem sabe é Deus, né? É verdade, né? Só quem sabe é Ele mesmo, viu? Aí tem a matriz aqui, né Seu Del? Vou dar mais barato, 30 reais hoje. Ah, 30 reais. Seu dia 40, hoje é 30. Baixou, 30 reais aqui, pessoal. A galinha com... 4,5kg pra lá. Acima de 4,5kg. 30 reais hoje. 30 reais. Só quem tem é Seu Del das aves. Aí, Seu Del, isso é... É um paturi. É um paturi. Ah, quanto Seu Del? Isso é 40 reais. 80 casal. 40 reais aí, ó. 40 o casal. A caipira aqui, pessoal? Hoje é 35 reais pra 40. Olha aí, ó. Hoje a caipira tá 35 reais. Ah, 35 reais. Não, não quero não, velho. Você não disse que quero é? Não, eu quero ter muito aí, quero não. Aí tem a peça aqui, né Seu Del? Aí tem a peça aqui, ó. Que é 15 reais. 15 reais aí. E a branca é 10. Ah, 10 reais a branca. Olha aí, gente. O caba só come puro se quiser, viu? É. Porque chegando aqui, o caba se ajeita. Tem capoeira hoje, Seu Del? Tem. Capoeira ali também, pessoal. Tem capoeira, tem frango de grande, 25 reais. A partir de quanto ali, Seu Del? Ali é a partir de 30 reais. A partir de 30 reais ali a capoeira. Olha aí. 100 reais aí o peru. É, só procurar Seu Del das Alves, pessoal. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Tá de quantos peru? 170, 180. Vai variando, né? É. Dependendo do tamanho aí, pessoal, vai aumentando o valor. A peru a 100, 80. Tem de todo preço, né? Olha aí, pessoal. Obrigado, viu? Bom negócio aí pro senhor. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo na paz. Graças a Deus, tá tudo na paz, né? Tudo na paz de Deus. E como sempre, carregado, né? É bom, é bom, é bom. Olha aí, gente. Sou maravilha, sou benção. É só benção do senhor. Aqui tem capoeira, tem... Tem capoeira, tem ganso, tem... Tem ganso. Tem bode, tem ovelho. Tem bode e tem ovelho, olha aí. Tem paturinho, tem pato. Tem um bocado de troça daí, viu? Aqui o caba não sai sem levar, não. Aqui o caba quiser levar, ou vem a gura, pia, vai pra canela. Aí, esses pata como? O casal? É. É 140. É 140 aí, pessoal, o casal. Vamos lá, pia. 140. E os galos? E os galos? Os galos, 50. Ah, 50. É. Aí tem as galinhas também, né? Tem galinha. Ah, quantas galinhas? 50 também. 50 reais aí. Aí o paturi? Paturi eu faço a 45. A 45 aqui o paturi. E esse bode? Esse bode é 400. 400 aqui no bode. E as ovelhas como? As ovelhas... Essas ovelhas paridas eu vendo 600. Essa tá parida, né? Esse daqui é 500. Olha aí. Essa tá parida com esse filhote preto aqui, pessoal. E essa parida é 500, né? Essa parinha aqui é 500. 500 reais a parida. E a parida é quanto? 600. 600. É só procurar por... Bigode. Bigode? Tem telefone do bigode? Sim. Pode deixar. É... 8719-9003. Valeu, meu patrão. Valeu. Obrigado. Um feliz ano novo. Tudo de bom. Deus abençoe você e a família. Amém. Bom dia, Mauro. Bom dia, Mauro. Primeiro, Mauro. E Mauro, como sempre, trai coisa boa, viu? É, tem uma estrutura boa aí. Olha aí. Tem peru a boa. Ah, quantos esses peru, Mauro? Os peru é a 200. O macho é a 200. 250 vai variando, né? Tem as peru, Mauro. 150 reais. Ah, 150 aí, pessoal. Olha aí. Os franguinhos. Ah, 30 reais o frango. Ah, 30 reais o frango. Tem o gancho. Tem o gancho também, né? 60 reais. 60 reais. Aqui é teu e o Mauro também. É de outra pessoa, né? Olha aí. 7 a 8 quilos aí o peru. Está 200, 250. Varia o preço, né? Varia o preço, né? 200 a 250. Tem um chorinho. Tem um chorinho. É só procurar por Mauro. E sexta-feira está em Cariatá, né? É sexta agora, né? A feira. É em Cariatá. Tu vai também para Cariatá? Sexta-feira, Mauro. Não dá, não, porque eu estou trabalhando, sabe? A correria está grande, né? Final de ano. Um abraço para o Jorge de Bela Rosa. Jorge? De Bela Rosa. Pronto. Amigo dos meus. O franguinhos é 30 reais. E vamos desejar a todos um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo e um próximo ano de novo, né? Para todo mundo. Saúde e paz. Valeu, Mauro. E sexta-feira em Cariatá. Se Deus quiser. Valeu, viu? Cadê Carlos, senhor? O Carlos está já chegando por aí, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu. Valeu, bom dia, bom dia. Valeu. Hoje até que nem eu tenho medo, né? A quanto, Guiné? 40 reais aí. 40 reais. E os perus, tá a como? Os perus estão a 150. Ah, 150. 150 aí. E as galinhas, Galo? 40, 50 vai variando, né? Vai. Olha aí. Obrigado, viu? Um negócio aí pro senhor. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando mais um vídeo aqui na Feira das Aves de Campina Grande. muito depende do céu. É isso aí. E aí, eu vou fazer.